A comiguinha subiu do meu pé Eu ia sacudir, sacudir, sacudir Mas a comiguinha não parava de subir Fui apertado, cantava papá roxa E a comiguinha subiu na mão Vai, Anzo, vai, Anzo Sacudir, sacudir Mas a comiguinha não parava de subir Fui apertado, vou dar melão E a comiguinha subiu na minha mão Eu sacudir, sacudir, sacudir Mas a comiguinha não parava de subir Fui apertado, cantava papá roxa E a comiguinha nu palma do meu pé Eu sacudir, sacudir, sacudir Mas a comiguinha não parava de subir Vai, Anzo Tchau, meus Deus, tchau, tchau